Música Olá lindonas e lindões, estou aqui com esse domingo lindo começando mais um vlog para vocês Eu estou aqui no Boulevard Olímpico e hoje nós vamos visitar o Aquarrio, gente Ele é o maior aquário da América do Sul, então estou muito curiosa para conhecer ele, gente Então eu vou levar vocês e vou mostrar tudo o que tem lá, então bora lá, galera O Aquarrio, ele fica aqui no Boulevard Olímpico, ele fica aqui nessa zona portuária, sabe? Eu ainda não sei exatamente onde ele fica, mas eu vou começar a andar aqui, ó Passei aqui pelo Museu do Amanhã, que está ali atrás de mim E aí eu estou aqui na reta do VLT, eu vim de metrô, foi bem facinho chegar, eu soltei na Uruguaiana E vim andando e nós chegamos aqui mais ou menos com uns 10 minutinhos ou até menos Agora nós vamos descobrir onde fica, o Matheus está aqui, o Fábio está ali, minha sogra também Estamos prontos para conhecer o Aquarrio, então bora lá Então gente, nós estamos aqui no caminho andando, nós estamos já andando tem uns 5 minutinhos E vou dar umas informações para vocês Não dá para chegar lá na porta do Aquarrio e tentar comprar o ingresso lá na hora, tá? Você tem que entrar no site, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para ajudar você E aí você entra lá, você escolhe o tipo de ingresso e o dia da visita e o horário também Então só, por enquanto, só pode ser comprado pelo site, tá bom? Tem o valor promocional, se você é carioca, é 60 reais, mas o valor normal é 80 e meia Para estudantes e idosos é 40, tá bom? E nós estamos chegando e aquele ali é o painel do Cobra, gente É o maior painel grafitado do mundo, gente Eu não me canso de passar aqui, é muito legal O Matheus ali, o Matheus está querendo aparecer, né, Matheus? Mas aí, você está animado, Matheus? Vai lá no Aquarrio? Gente, eu quero ver o Nemo Será que tem um para esse palhaço lá, Matheus? Quer ver a Dória, olha, estou até de uso Nós chegamos, gente! O aquário é ali Então nós vamos entrar agora e bora lá explorar comigo esse lugar Bom, sabe que o vlog é vida real, né? Nos deparamos com a realidade aqui Não basta você ter que ir para andar, entrar no site, reservar um horário Tá vendo essas pessoas aqui atrás de mim, gente? Isso tudo é fila, tá? Então eu marquei para as 3 horas São 3h10 e tem uma fila, sério Que eu não sei nem dizer o quão grande está essa fila, né? Brasil! Bom, gente, o negócio é o seguinte Resolveu todo mundo ficar aqui, ó Na sombrinha Porque a fila não anda Então é o seguinte Quando a fila resolver andar Quando chegar o último lá Nós vamos Porque olha isso aqui Olha, olha A fila está muito, muito, muito grande E ainda tem para lá, gente A gente tem noção Não, achei achando, né? Que eu estava abalando Que 3h eu ia entrar tranquilamente Mas não Tem uma fila gigante, gigante Gente Olá, lindonas e lindões Passaram-se 40 minutos E nós ainda estamos na fila, né, amor? Pois é, ainda A nossa sorte que está sombra, gente Então Sim, isso é sorte, né? Tudo bem Então, se estiver chovendo, gente Eu nem sei Traz o ar da chuva Porque aqui não tem cobertura, tá? Aí tu se ferra No caso Dica Vem durante a semana se você não trabalha Mas alguém tem que trabalhar Alguém tem que trabalhar Nós acabamos de entrar Adivinha? Adivinha Para mais fila Estamos agora Mas agora estamos no ar, né, Matheus? Obrigado Mas tem mais fila Já saímos da fila lá de baixo E adivinha? Estamos em outra fila Vamos ver até que horas Nós vamos ficar entrando em fila Essa já é a terceira fila, gente Yeah Entramos Mano do céu Uma hora depois Uma hora depois Bom, logo que a gente entra Você pode montar um peixinho virtual ali atrás E você pode tirar foto E agora nós vamos começar o percurso 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 Nós estamos na vila pra entrar ali, gente! A gente abaixa e entra lá dentro! Gente, estamos aqui no túnel! Eu sei que não dá pra me ver, mas estamos passando aqui debaixo! Ali, filho, onde é que eles foram pro outro lado? Gente, estamos aqui dentro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, nós entramos no túnel! Olha isso! Bom, gente, o último é aquele tanque que vocês viram no YouTube! É a última coisa do percurso! Eu tô aqui, tem uma exposição de pranchas! E, bom, o nosso percurso durou mais ou menos uma hora! E a minha bateria tá acabando e eu vou fazer as considerações finais pra vocês! Porque aqui tem muita gente! Aí eu vou dar todas as dicas pra vocês e vou dizer o que eu achei desse passeio! E aí, quando acaba todo o percurso, tem uma lojinha, gente! Que deve vender algumas coisinhas aqui! Que eu vou mostrar rapidamente pra vocês! Aqui, ó! Várias coisinhas! Bom, gente, já estamos aqui do lado de fora! Acabou! Bom, lá dentro é muito, muito legal! Mas vem dia de semana, gente! É o conselho que eu dou de amiga aqui! Porque nós ficamos em várias filas! Ficamos mais de uma hora pra poder entrar! E isso porque já estava marcado, tá bom? Então é um ótimo passeio aí pra família toda! Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí!